oi aceito nossa nossa nunca pensei que você queria casar comigo oi aceito oi aceito meu querido obrigado meu amor vem cá dar um beijo oi jura que você quer casar comigo meu querido oi 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 meu querido eu aceito meu querido não é que a senhora deixou cair querida oi oi oi